E fala aí galera, aqui fala o Miguel Zila e hoje eu estou trazendo para vocês o vídeo da nossa série Atomic Criaturas E como vocês viram hoje no teatro, está na hora de a gente começar a evoluir muito mais do que a gente evoluiu Não deu, mas vamos hoje fazer de tudo para construir a nossa Atomic Foi dessa armazinha aí que eu inventei esse nome Atomic Criaturas Vamos dar uma descida aqui para mostrar para vocês como é que se grafita ela Ela é bem complicadinha Inclusive já fiz todas as máquinas aqui com o lagre Ele estava gravando o que? Nossa, isso aqui vai ser bom Eu achei que era só minério Hoje, ah, eu também fiz isso por todo o meu tiro aqui E hoje, vamos lá né Olha só que ovelha feia Vou abrir um buraco aqui Essa trouxa não vai sair nem Ela tem que ficar aqui dentro Bom, vamos lá né Vamos ver aqui o que a gente precisa para poder criar a Atomic Esse aqui Outro Atomic Tô brincando galera Galera Aqui está Atomic Desazubulê Uma coisa assim do tipo Nós vamos usar uma barra de obsidian Um negocinho roxo 4 vermelho E um tablet de energia O mais complicado mesmo é esse negocinho roxo Porque olha só Depois eu vou fazer esse Vamos prestar de obsidia Que vem de algum canto daqui Que vem daqui, que é o pozinho de obsidia Que a gente usa fazendo em algum outro daqui Sorte é a minha Que eu sou Fica aí Sorte que eu sou o mais esperto E pensei Assim Vai que eu vou precisar usar os negócios Os pozinhos de obsidia pra depois Eu deixei tudo Guardadinho no meu cofre Lá na minha antiga casa Eu tô indo lá buscar Tomara que ninguém descoberta aquele cofre Me roubar todinho Senão eu vou ficar muito sátio Vamos pra lá É bem ali, já vai dar pra enxergar ela É, já dá pra ver ela Dá pra ver só o que sobrou dela Que eu peguei quase tudo Tão chegando Tão chegando Tão chegando Cheguei É exatamente aqui, eu acho É E ainda tá aqui tudinho Oh, coisa boa Ai 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 Tompa, toma, toma, toma Seca, 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 seca Aqui Boa Fuzi Agora é só a gente ir com tudo Lá pra nossa base nova Eu vou andando assim Bem de safe Eu sou o mercenário O mercenário O comerciante Tá deixando vocês fora da coleira São seis livres Uma coisa que eu reparei Que eu tenho que entrar no lugar aqui Pra poder falar É que eu tinha baixado o brilho Pra jogar tesilas, né E esqueci de aumentar Que strano Em vídeo Brilho Aumentado Para 98 Olha só Que lindo Tá mais clarinho Dá pra enxergar melhor Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que a gente precisa fazer Era o negocinho roxo Que está aqui Que nós usamos o pó E isso daqui Que a gente usa uma porta de gino Mas é isso aqui Meu amigo Ó Vamos desse aqui Sorte que eu já tenho alguns guardados Vou pegar ferro também Vai que precisa Vou pegar só Um pouquinho De cada Pronto Agora é aqui Eu preciso de um diamante Também Pra poder fazer aquele negócio lá De energia Pronto Agora nós Tem que tacar o diamante Aqui Será? Não Não é aqui Era aqui? Não Não era aqui Então era aqui Fazer o tubo de energia Aqui Bom Vamos lá Próximo passo Fazer esse negócio aqui Agora a gente fez O mais complicado da Tomy Que já está feito Né O mais complicadinho Já está pronto Fazer só mais um deles Que a gente vai usar O que mais que a gente precisa De um tablet De energia Que a gente necessita Porque ele usa Três barrinhas de ferro É o só tablet Agora que necessita Ou eu preciso de mais Alguma coisa difícil Não Tirando a barra Né Porque eu tenho que fazer Uma barrinha aqui Tá feita A maior parte Do processo É uma espécie De fazer O negócio lá De Coisa Se você fazer O tablet De energia Que a gente usa Eu vou fazer Alguma coisa Não Não dá Tá Vamos lá Minerar Ouro Vamos passar Um som De um brilho Corre 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 Vamos lá Pegar o ouro Vocês repararam Que hoje Eu não estou Tão animado Que nem nos outros dias Eu estou morrendo De sono Hoje eu acordei Cedo Demais Uma hora Para ter Acordado Cedo Acordado Sete Horas Acordei Uma hora Mais cedo Isso me atrapalhou Muito Mas beleza Vamos gravar Eu vou ficar Usando Essa inchada Afinal de confusão É inquebrável Inchada É inquebrável Eu nunca vi Isso Mas beleza Inchada É uma forte Eu continuo Sendo Dino Dino Eu prefiro A inchada De nitrite Do que A desse mod Viu Porque dá Mais dano Dois hits Crítico Mata um player Com a inchada De nitrite Eu estou falando Tá Não essa Esse aqui É agora Para ser Porque aqui Tem ouro Eu preciso De três Sai Aí Deixa eu ver Nada 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 E uma lua Também Já sei Já sei O que dá Para fazer Aí Mais aqui Ali Fui Foi Também Tem que ir para o outro Aqui 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 De cima Também Para fazer Mais difícil Não Eu sou Muito Buro Galera Ai Véi Eu burrei Se Anta Jag Anta Jag Agora Tem que Caçar O que Ouro Em algum Lugar Desse Mapa Véi Vai ser Muito Difícil De Encontrar Ouro Dizem Que Tem mais Ouro Nessa Região Aqui Mas Eu Não Tenho Certeza Nossa Senhora Que Jeguice Que Eu Fiz Velho Burrice Ó Se a gente Cavar Aqui Para baixo Provavelmente A gente Tem que Alguma Coisa Eu Entendo Bem Dessas Cavernas Ainda 1.17 1.8 Essas Coisas Eu Entendo Muito Bem Escutei Só O Barulhinho Do Bloquinho Eu Não Disse Que Eu Entendo Bem Nesses Negócios Calma 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 Que A gente Não pode ficar Muito Tempo Ali Eu Tenho Que Aqui No Caso Eu Tenho Que Ver Um Canto Tenho Pouquíssima Pouquíssima Pedra Para não Poder Cavar Rápido Agora Rápido Agora Que Não Fia Aí Aí Nada Sai Calma 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 Rápido por aqui você sabe como é que ela vai mais pra baixo ainda como é que ela vai mais pra baixo ela vai de 4 em 4 de 4 de 2 por 2 porque assim eu fico mais seguro de não morrer fica bem aqui no meio só que eu abro esse bloco eu não caio só que eu abro esse bloco eu também não caio só que eu abro esse bloco eu não caio mas se eu quebrar esse também não caio então eu to no meio aqui todo só que quando eu quebrar todos eu vou descer um bloco sabia que aqui ia ter outra caverna sou trouxa não sou nem um pouco trouxa vamos ligar aqui a redstone iluminar porque eu não trouxe tocha eu sou uma mula porque não trouxe tocha que é um dos itens mais óbvios que a gente tem que trazer uma mineração além da picareta né porque se você vai minerar né eu não trouxe eu não trouxe tocha mas olha só pro lado positivo mais dimas pra coleção vou minerar eles aqui tem um aqui também minerar esse e nós temos agora mais alguns dimas mais três quatro dimas mais nada da bodega do ouro essa merda ah vai pra mãe ô gente cadê os ouro quando era eu né caçando os ouro sempre tinha quando não era eu no caso quando não queria também sempre tinha então galera eu não sei aonde tem ouro eu vou ir pra aquele lugar lá que é secreto é uma mineração minha secreta vocês não podem saber onde é um dia eu vou revelar então eu já volto com vocês prontinho cheguei no meu lugarzinho secreto de mineração que vocês nunca vão poder pra contar pra nenhum participante porque afinal de contas tima porque afinal de contas eu não mostrei o caminho e eu já encontrei os nossos ouro eu não tenho que assar ele mas de boa a parte assar é a mais GG é difícil mesmo era conseguir porque esses ouro estão aqui comigo então deixa eu ver o que mais que tem aqui se tem mais ouro pra me pegar Júpiter aí galera não sei se vocês repararam mas eu tô com um jetpack só acredito Gabriel me deu de presente que é um dos outros participando aqui da série ele me deu de presente um jetpack eu estou muito feliz isso é muito bom sai sai se bobear nós estamos aqui nesse episódio galera quero morrer agora morre 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 esse é o problema velho nessa caverna nova o que ela tem de altura ela tem de largura ó acho que essa altura aqui é boa pra morrer eu bati a cabeça ali os ouro estão contra mim agora vocês voltaram vá 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 morre morre vocês não podem ver eu sair vai nós ver que dois são os andares né andarzinho aqui mas vem aqui coloca todos os tesoura poxa vida tem que passar o outro tá galera beleza vamos tacar algumas porcaria aqui que eu não vou usar hoje hoje não que eu não vou usar agora com os lixos lixo por exemplo arco tesoura não vou usar oh meu deus tá bem galera ai meu deus eu acho que é hoje que eu crio atomic galera já tô com 5 ouro preciso fazer mais 2 desse negocinho aqui só 2 a gente vem aqui faz um único tablet de energia mentira galera que vai dar pra fazer atomic galera nós temos atomic galera a gente tem atomic será que ela é boa mesmo nossa que horrível tô brincando galera não sei porquê tem que pôr ela no fast pra quebrar muito rápido olha isso galera a melhor parte é que não é só com a terra não é só com a terra não é o problema é que como a gente tá dando 1.17 eu não quero pra bloco dar 1.17 mas não tem o menor problema galera olha isso só a gente faz uma pequena de nagerite depois isso aqui é muito OP gente isso aqui é muito OP olha isso velho dá pra conseguir muita coisa em alguns minutos ai galera nós fizemos atomic nesse episódio eu vou achar que a gente ia demorar 2 3 episódios de malzela ela é muito fácil de craftar eu vou ser sincero não é mesmo não é mesmo e esse gas tank eu quero saber pra que que ele serve também eita desculpa eu fiz bosta será que pega gaso do neve alguma coisinha do tipo eu quero encher o meu ah não sai ai me me invadiram falta de privacidade tem o modo fast também tem o modo vinha que ele quebra um monte de bloco de uma vez só deixa eu dar um exemplo deixa eu caçar aqui alguma essa porta tá ficando com problema alguém vai ter que vir aqui fazer a manutenção dela pronto agora que eu tô aqui ó o bandesito não funciona tem que ser um minério deixa eu explicar pra vocês sabe as vinhas de minério lá que a gente encontra lá vai tipo minerar ferro aí tem vários juntos no modo vinha se você minerar aquele ferro vem todos os outros ferros que estão em volta todos ó ok não 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 ilusão de ótica todos o resto ó o off ela não gasta energia mas essa daqui é feita de energia no off ela tá desligada então ela não gasta energia eu quero deixar ela no modo fast ela dá 20 de dano galera eu tenho uma arma logo que dá mais dano sabe do que a que dá 21 é um dano ó o hit item de obsidian nós vamos poder esquecer um pouquinho porque nós tenho atomic galera galera atomic velho bom e como era só isso mesmo que eu queria fazer hoje né era construir atomic eu fiz essa parada de gás aqui meu deus tá me invadindo ai ai mata toma sai tadinha toma toma também o que tá me roubando oxi agora eu fiquei indignado como assim tá me roubando né spider spider isso não não tem distância batei ela bom vamos pôr aqui ó gás um negocinho de gás eu vou deixar ele aqui né certo que tem gás foi eu hein bom pra quem acha que acabou a série já fizemos atomic não velho ainda tem jetpack jetpack pra gente fazer tem o outro jetpack que é o jetpack de armadura tem também o esculpa tanque a mask eu sei lá o que mask o lança chamas que eu acho que eu vou fazer no próximo episódio tem muita coisa as máquinas nós já zeramos ó vamos fazer tipo assim ó o objetivo da série é fazer é fazer tudo daqui dos negócios são vários tem que fazer tudo ó então máquinas está ok máquinas já foi concluído com sucesso fiz todas as máquinas desse ano no outro lápis azul os itens de lápis azul aqui as ferramentas aqui do mod que nós vamos ter que desbloquear também a maioria a gente já fez armaduras a gente já fez algumas equipamentos nós só fiz o jetpack por enquanto minérios a gente também já pode marcar o ok porque a maioria a gente já tem aqui já temos também só não temos o robozinho que eu vou fazer no próximo episódio porque esse aqui vai ser mais facinho e bom é isso né galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não esqueçam pelo amor de deus deixar o like para fortalecer o canal galera eu vou dar tp para as meninas eu quero ver o que esses dois o que esses dois o que esses três estão aprontando esses quatro esses quatro na verdade vamos para lá vamos lá o que que tem gente com atomic jelly que isso na sua mão não tem como o cara já ter conseguido isso desculpa aí jelly mas vai levar bom bom galera agora vou ficar com esses carinhas aqui com essa coisa um pouquinho espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo e fui